A equipa de reportagem da TVM ainda viajar até a Serra de Santo António, mais precisamente à pizaria Restaurante Vieira. É aqui que vai acontecer este segundo almoço dos antigos funcionários e também da gerência da empresa Jovo Asil de Minda. Tudo começou há um ano atrás e agora ano após ano vão reunindo, como disse a gerência e também os antigos funcionários da empresa Textel Jovo Asil de Minda. Este ano é aqui na Serra de Santo António, pizaria Restaurante Vieira. No momento em que vemos na imagem a entrada de um dos administradores da empresa Jovo Asil, Sr. Cândido Simões, que vai naturalmente ocupar também o seu lugar na mesa. Sr. Cândido, ainda antes de ir para o almoço, é com certeza um prazer muito grande ver esta gente toda reunida. Sim, sim. Muitas que eu conheço, que estão ainda presentes na memória, mas há muita gente que alguns eu já não conheço, porque já se passaram muitos anos. Portanto, venho aqui para ver e conviver com toda a gente, no chamado almoço de convívio Jovo Asil. Muito bem, e é certamente bom recordar estes tempos, tempos passados que vão ser recordados aqui durante o almoço. É muito bom recordar. Isto é bom se repetir sempre. Faz agora um ano, no dia 16 de Abril, houve o primeiro a que se deve tudo isto a uma rapariga e visual chamada ALDA, vive nos casar arbustos. Ela é que começou com tudo isto e agora esta comissão, talvez se reuniu com a comissão anterior, para fazer aqui o convívio geral. Vou ver aqui gente que eu já uma vez já há 30 anos e mais. É assim. Bem, bom almoço, felicidades. As palavras do Sr. Cândido Simões, um dos administradores da empresa Jovo Asil, empresa que reúne hoje aqui antigos funcionários e também a gerência da empresa para este segundo almoço convívio. A Cândido Simões, um dos administradores da empresa Jovo Asil, empresa que reúne hoje em dia Amém. 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 No momento em que vemos também entrar a dona Marimília Simões, também é uma das administradoras da empresa JoBasil, conjuntamente com o seu irmão, e que vai também já cumprimentando alguns dos ex-funcionários da casa. Momento dos captados pela Câmara de Rui Venâncio. Amém. 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 Enquanto não é servido o almoço, o repórter de imagem em Revenancio vai captando algumas imagens das pessoas presentes neste segundo almoço, a convívio da empresa Jobazil, que decorre neste sábado 8 de abril de 2017, no restaurante Pizaria Vieira, em Serra de Santo Antônio. Um almoço que junta mais de 100 pessoas, 100 ex-trabalhadores desta empresa e também presente e a marcar presença neste almoço, a gerência da Jobazil. Tudo isto numa altura em que se prepara tudo para que dentro de breves minutos seja então servido o almoço. São momentos também para ficarem recordados não só pela equipa de reportagem da TVMinde, mas pelos próprios convívos, que entre elas vão tirando muitas e muitas fotografias, vão-se fazendo muitas selfies para naturalmente um dia mais tarde recordar. para quem se procurar tem mindazitti ainda por desempenho para ser em uma trabalho muito engraçado. São momentos também para ficarem recordadoslos durante empresas stimulationais. Amém. Amém. O almoço tem então o seu início, a equipa de reportagem da TV Minde aqui vai estar para acompanhar os principais momentos deste dia 8 de abril de 2017 neste convívio. Aqui é realizado no restaurante Pizaria Vieira em Serra de Santo Antônio. Amém. E é como podemos ver também uma vez mais através da câmara de Rui Venâncio com selfies que se vão também recordando estes momentos. Estamos também em um momento em que, graças a Simões, também uma das administradoras da empresa JoBasil, conversa com a Alda. A Alda, ao que nos disseram, foi a mentora de todo este convívio que aconteceu pela primeira vez o ano passado. Foi dela a ideia e a partir daí continuam estes convívios então da empresa JoBasil. No momento em que o repórter de imagem da TV Minde capta neste momento uma panorâmica da sala. A sala completamente cheia, as pessoas em pleno convívio, são com certeza muitas as histórias que vão ser recordadas durante este almoço dos muitos e muitos anos que trabalharam na empresa. No momento em que o repórter de imagem registra também a Dona Zélia Simões, também uma das administradoras da empresa JoBasil e também hoje aqui a marcar presença neste almoço. São, como já disse, mais de 100 funcionários que neste dia aderiram a este convívio dos muitos que passaram ao longo dos anos pela empresa JoBasil e que hoje aqui se reencontram alguns certamente não se vendo já há alguns anos e vão certamente contando histórias matando saudades dos muitos tempos que passaram juntos no trabalho. Numa altura em que decorre, ou continua a decorrer, então este almoço depois de servida a sopa e é a vez de servir então o segundo prato bacalhau, o prato em menta escolhida para este almoço que vai decorrendo a bom ritmo, vai decorrendo com muita festa, muita alegria e também a altura de pôr muitas e muitas conversas em dia. São certamente momentos que vão ficando na história e que também a equipa de reportagem da TV Minda vai registrando, também graças a Simões, uma das gerentes desta firma, falando também com ex-funcionários. É certamente a altura de pôr também a conversa em dia, trocar conversas. Foram certamente muitas histórias ao longo dos anos de existência desta firma em Minda JoBasil. O que é o que é o que é o que é? Na imagem agora, Dona Marimília Simões, como já referi, uma das administradoras da empresa JoBasil. Na imagem também, Hélder Simões, um dos administradores também desta empresa. No almoço que reúne toda a administração da empresa JoBasil a marcar aqui presença neste almoço. Vimos agora o encontro de Rui Simões. Boa tarde, é bonito este convívio. Isto é uma maravilha. É o segundo ano que se faz este convívio. Gostava de ver, era muito mais gente. O ano passado vieram, acho que vieram 40 pessoas a mais. O ano passado, mas se viesse toda a gente, era para aí mil pessoas. Há muita gente, a maior parte nem sabe que isto se faz, pronto. Isto é uma maravilha, faz o pessoal ter outras ideias, ver pessoas que já andam a ver há muito tempo, fala-se noutras coisas, sem ser política, sem ser bola, fala-se naquelas brincadeiras que nós tínhamos quando trabalhávamos. Isto é engraçado. Isto dura, pelo menos, mais de meia dúzia de anos, realmente. Obrigado. Que dure, pelo menos, mais de meia dúzia de anos, Rui Simões, ele que também fez parte da administração da empresa. Vamos agora ao encontro de Hélder Simões. Hélder, muito boa tarde. São, sem dúvida, momentos muito bonitos e onde se vão recordar muitas histórias passadas ao longo dos anos na empresa. Sim, efetivamente. É bonito haver um convívio deste género, não é muito frequente, entre os trabalhadores e a antiga entidade patronal, que já não existe, mas pronto, ficou um bom ambiente, não é muito frequente, e que nos apraz restar, porque isto foi tudo organizado por alguns trabalhadores. Vai, com certeza, ser um momento também para pôr muitas conversas em dia. Muito descrito em dia, algumas pessoas que a pessoa já não identificava muito bem, outras identificam-se bem, e falta cá muita gente, de facto, passaram muitas pessoas durante 50 anos. Eu só trabalhei lá há 23, nos outros anos andava a estudar, algumas pessoas nunca as conheci, senão não tinha confiança. Mas pronto, vai tudo convivendo e envelhecendo alegremente, como diz o... Graça, muito boa tarde. Estes são momentos únicos e bonitos vividos em nome da empresa de Jobazel. Em nome da empresa. São, sim, senhora. E para nós, a gerência, falo por todos, é um orgulho grande, porque nós fechámos a empresa já há cerca de 15 anos, foi em 2002, e portanto, o ano passado fomos surpreendidos com esta agradável surpresa, e este ano, pelos vistos, as pessoas gostaram e estão a repetir. Isto vem provar que havia um bom relacionamento entre os funcionários e também a administração. Sim, eu penso que sim, eu penso que sim, penso que isto é, de facto, uma prova disso, porque não é muito, muito frequente, digamos, as coisas acontecerem desta forma. E nós sentimos esse orgulho e temos muito prazer em estar presentes sempre que nos é possível. Está bom? Obrigada. É verdade, foi uma vida... Foram 10 anos que eu trabalhei na Jobazel Malhas. Tive 15 anos em Minde, gostei muito de lá estar, fiz bons amigos. Pá, pronto, eu sou uma pessoa que gosto de partilhar a vida com qualquer pessoa que... Dou-me bem dentro do sistema, dentro do ambiente. Adorei, e agora estou a adorar muito este almoço entre os amigos e os colegas de trabalho da Jobazel Malhas, ao fim destes anos todos, não é? A alegria com que vem este convívio ao fim de tantos anos. Vamos também aqui ao encontro de uma senhora, muito boa tarde. Estes convívios são sempre agradáveis e são também momentos para grandes recordações. Sim, sim, sim. É para recordar o passado. Quando éramos crianças ainda, começámos a trabalhar novos. E então acho que isto é uma maneira de um convívio, de recordarmos tudo o que passámos juntos. E acho que é um bom evento, faz com que as pessoas recordem a sua juventude. E eu acho que é muito importante. E acho que é para continuar. Quem quiser, pelo menos, eu estou cá para ajudar. Portanto, obrigada. É então para continuar e também para recordar os momentos, não só passados na firma, mas também os momentos de juventude. Senhor João, muito boa tarde. Boa tarde. São momentos que vão trazer certamente muitas recordações. Sim, sim, sim. De facto, muitas. Foram 11 anos. Entrei em 79, fiz 79 e sim em meados de 80. Foram, de facto, pronto. E é agradável ver, portanto, por aqui pessoas que já não as vi há algum tempo, embora algumas já as tivessem revisto o ano passado. Mas é sempre agradável, portanto, recordar tudo este tempo, quando éramos mais novos, não é? Hoje já o tempo vai tomando conta de nós. De maneira que é sempre agradável isto e ver-se tudo aí, ainda o grande patrão Simões, portanto, com toda a sua vivacidade e tudo isso. É muito agradável isto. Obrigado. Fica, então, uma vez mais o registro. É muito agradável vir a este almoço e recordar os tempos não só de juventude, mas também os tempos passados dentro da firma Jobazil em Minde. E é com alegria e com satisfação que se vai fazendo este almoço, o segundo almoço, o convívio da empresa Jobazil. Dasta feita o restaurante escolhido na Serra de Santo António, o restaurante-pizaria Vieira. São estes os momentos também de alegria que o repórter de imagem, Rio Venâncio, vai captando neste convívio. O Sr. Amandio, além de ter também colaborado com a empresa Jobazil, foi também uma velha glória do Vitória Mindense, um homem que marcou também, de certa forma, a história de Minde. E o Minde marcou-me, e Minde também o marcou. Só tive amigos, ajudaram-me sempre, não vejo mais nada especial. Respeitei-os sempre, ainda hoje reconheci grandes amizades, não é? E foram muitos anos, foram muitos anos. Bem comportado, às vezes mal. Mas estes convívio são para isso mesmo, para recordar tempos antigos? Sim, e a base, não é? E hoje, tenho a impressão que tenho grandes e grandes amigos que é muito. Como o telefone, o Tom Amaral chega, o Gil, o Moisés, é muito mal da amiga. Não tenho nada a contra, só felicidade. Obrigada. Muito bem, muito obrigado às palavras de Amandio. Ele que, além de colaborar também com a empresa Jobazil, foi um dos históricos jogadores do Vitória Futebol Clube Minense e que, certamente, muita gente irá reconhecer nesta reportagem, não só antigos jogadores, mas também gente que, aos domingos, se deslocava ao campo de jogos do Vitória Minense para ver, precisamente, os jogos domingos. Muito boa tarde. Está a correr bem este convívio? Sim, este convívio está a correr bem, já como está, como o outro anterior, este convívio tem corrido da melhor forma. É a altura não só para comer, mas também para confraternizar e também para recordar histórias antigas? Com os trabalhadores da fábrica, é o meu senhor trabalhador, agora a minha esposa e os outros, portanto, para confraternizar e se encontrarem sempre mais um ano, é sempre mais um ano e é sinal que estamos vivos. Muito boa tarde, eu peço desculpa por interromper o almoço. Como é que está a correr este convívio? Acho que está bem, já o ano passado foi bom e este ano acho que está a superar. A altura de rever antigas colegas? Sim. Muitas já nasceriam há uns anos largos. Viemos ao encontro da Alda, aquilo que nos foi dito é que foste a principal mentora destes almoços. Fui sim, senhora. Devido a... quando me encontrava com as minhas colegas e amigas, trabalhámos juntas nas malhas, ao Brasil, elas tinham muitas saudades umas das outras e diziam Temos que fazer um almoço para nos encontrarmos. E eu pensava, está bem, um dia isso deve ser feito, mas esperei sempre que alguém se ponha a fazê-lo. Como ninguém o fazia, eu um dia pensei, bem, ninguém se decide, alguém se tem que decidir. E então, pensei a pensar sozinha que ia abrir o caminho. Vou contactar, vou procurar as pessoas, vou ver onde é que elas estão, através de contatos, como o senhor sabe, sou visual, cega totalmente, e então não tinha acesso de ir à procura delas. Então, pensei em contactar pelo telefone. E assim comecei com três, quatro contactos que eu tinha em meu poder na altura. Isto há dois anos atrás. Desses quatro contactos, eu ia falando com elas, ia perguntando, olha, sabes o contacto de fulano e de... Pronto, das colegas. E uma dava-me de uma, outra dava-me de outra, e reuni ali um certo número de pessoas, já reuni setenta, setenta. Quando tinha setenta pessoas, pensei, bom, agora vou ver se isto deve ser feito ou não, se elas estão de acordo. Pronto, disseram sim, está bem, estamos de acordo, vamos fazer... Vá, faz. Pensava eu que aí já ia alguém acompanhar o meu trabalho e seguir-me, porque eu estava a abrir o caminho. Entretanto o caminho... Diga, diga. Mas diz, entretanto o caminho foi aberto e estamos no segundo ano. Foi aberto e eu, estávamos no segundo ano, parti para marcar datas e restaurantes e assim. Mas aí convidei duas pessoas para me acompanharem, porque eu não podia fazer o trabalho todo sozinha, e também não queria, não queria eu sozinha decidir para tanta gente, queria a opinião de outras pessoas. E convidei o Arlindo e a Alzira, as pessoas estão aqui ao meu lado. E eles então acompanharam-me na tarefa de decidir restaurantes e isso. Pronto, e é isso, fez o almoço do ano passado. O convívio. Pronto, abri, fez-se. Pensava eu que ficávamos por ali, mas elas gostaram e vieram continuar. É assim, foi uma força de vontade muito grande da minha parte, porque eu quando vi que o caminho estava aberto, eu disse, agora estou sozinha, não vou andar para trás, agora tenho que andar para a frente, estou sozinha ou acompanhada. E então lá fui e fez-se, com muito gosto, não estou arrependida, consegui juntar as pessoas que eram o mais que elas queriam que fosse feito. E eu gosto muito de fazer a vontade às pessoas, eu vivo muito para os outros. E eu realizei o meu sonho, além de fazer a vontade dos outros, também realizei o meu sonho, de ver as pessoas juntas. Consegui juntar pessoas que já não se viam há muitos anos. E vi a alegria delas, e eu quando vejo as pessoas felizes, eu estou muito mais. E então é razão disto de ser feito. Convidei os nossos patrões, também pensei sempre que gostava de os ver nesta festa. Quando os fui convidar, eles tiveram uma grande emoção de alegria, também foi muito bom para mim. Foi outra parte que eu senti de felicidade, de ver a alegria deles, fiquei-o feliz. E então foi, fez-se, gostei muito de trabalhar nas Malhas ao Basilo. Para quem não sabe, eu entrei para lá a ver, e saí de lá a não ver. Quando para o fim já não vi o caminho para ir trabalhar, foi quando a minha vista se estava a perder. E então aquilo foi o fecho da minha vida, do meu tempo de vista, com vista. Daí parti para outro caminho, e para outra vida, e para outra, para outra, para outra tarefa. E cá estamos neste, cá estamos neste almoço, que é o segundo ano, e que reúne mais de 100 pessoas. Sim, este segundo ano, já não sou eu que estou à frente, embora elas queriam que se fosse eu, mas eu disse, não, venham outras, para não sermos a fazer sempre as mesmas coisas, para haver outras ideias. e cá estamos. E também dei apoio neste sentido, ou que elas me pediram a minha ajuda, e estou contente das pessoas quererem voltar a juntar. Também é muito bom, é uma indicação que gostaram do que foi feito. E então é assim. Muito bem, estás emocionada, não é a razão para menos. Muito obrigado pelas tuas palavras. A equipa de reportagem da TV Minda, foi um concretizar de um sonho, que tinha a reunir os antigos colegas, uma vez, segundo as palavras da Alda, que saía falando em fazer este almoço, convívio, mas poucos tinham a iniciativa, então ela teve a iniciativa, procurou contactos, procurou colegas, e aqui está o resultado, pelo segundo ano consecutivo, este almoço, convívio das malhas ao Brasil. Muito boa tarde, é uma das administradoras, é naturalmente hoje uma mulher feliz. Pois, felizmente, felizmente, e felizmente por outro lado, sou feliz. Já, desde o, passou, 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 não passou, olha, aqui, tenho-me sentido feliz. Mas, é claro, foi pena isto ter acabado tudo, não é? Da maneira que acabou, qualquer das maneiras, eu sinto-me aqui feliz, no meio das minhas empregadas. Elas nunca tiveram queixa de mim, deu-se todas muito bem, temos estado aqui a falar com a Alda, ela a recordar os tempos em que lá estava, pronto, mas sinto-me bem. Até porque é um caso que não é muito frequente no país inteiro. Não é frequente, mas elas entenderam-no assim, e eu adorei, e adoro estar aqui, sinto-me bem. Música Sabe, sabido, estou com a bata. Música O que é isso? 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 Tem? O que é isso? 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 Oh, não O que é isso? É este o ambiente de festa que se vai vivendo aqui na pizzeria-restaurante Vieira, neste almoço de João Azil. Entre o almoço e o copo d'água, o tempo para o baile, um baile como podem ver pelas imagens de Rui Venâncio, muitíssimo animado. Faz também parte da festa e as pessoas também adarem o seu pezinho de dança. O que é isso? 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 Eu não sou a sua vontade de vocês, mas vocês continuam no meu coração e na minha imagem. Tenho uma outra forma de vos ver, se calhar melhor. Porque, quando uma pessoa não vê com os nossos à vista, vê o que vai na alma e então tem dentro do meu coração as vossas recordações, aquela alegria que a gente vivia lá na fábrica do nosso senhor Simões. são coisas que marcam a nossa vida por muito que a gente tenha no futuro de coisas boas porque a vida vai sempre andando para a frente e vai trazendo coisas boas e outras menos boas mas aquilo que é bom nunca passa fica dentro de nós e crescemos, ajuda-nos a crescer para a vida temos que crescer, sermos grandes dentro da nossa alma e no nosso espírito e dar o nosso melhor aos outros portanto elas quiseram continuar esta festa este ano, não é que o ano passado o fizesse a pensar que isto tinha que ser feito todos, todos, todos os anos nada disso, foi feito para nos encontrarmos para nos revermos que há muitos anos já não nos encontramos mas não era obrigatório ser repetido mas manifestou-se o desejo aqui de voltar a ser repetido portanto, elas quiseram as nossas colegas, estou satisfeita e muito mais com vocês que colaboraram com elas isto dá um bocado de trabalho e a vossa recompensa só vem com a vossa presença o nosso trabalho é todo esquecido quando nós vimos que as pessoas aceitaram o nosso convite sem vós sem vós nada se fazia não valia a pena a Alda Maria estar a defenar não valia a pena a Alda Maria andar à procura das pessoas de terra em terra se vocês não viessem muito obrigado por estarem aqui e agora para o futuro fica a vossa disposição se querem ou não continuar uma coisa vos digo não fico nada aborrecida se não querem isto não isto é não é uma imposição isto é por gosto por interesse estarmos juntos portanto muito obrigado gosto muito de vocês e vou sempre gostar cada vez mais parece que cada vez gosto mais das pessoas eu gosto muito das pessoas portanto vocês estão no meu coração e que Deus vos ajude nas vossas vidas tenham força como eu tenho para mim graças a Deus tenho uma força de enfrentar a vida e todos tenham muita força muito obrigada por estarem aqui muito obrigada ao Sr. Cárden à Dona Maria Emília e a todos vá agora vai continuar a festa uma boa continuação um bom convívio para que haja boas recordações deste encontro obrigada e desculpem que eu falo demais nunca me calvo pronto boa tarde obrigada boa tarde a todos eu quero agradecer a todos os telefonemas que fiz e as ajudas que me deram em me dizer que sim foi muito difícil mas conseguiu-se ultrapassar com a Perpetua com a Virgínia eu à ajuda da Alda conseguimos ultrapassar mais esta batalha que foi difícil mas foi boa e quero vos agradecer de vos ter chateado já um bocadinho tarde se calhar fora de horas mas que toda a gente me atendeu muito bem muito obrigada a todos e só assim conseguimos fazer isto e aos nossos patrões também tivemos a escola da vida foi a nossa universidade foi tirada na fábrica João Batista Simões muito obrigada muito obrigada a todos mas o que as minhas colegas disseram eu transmito também obrigada a todos e estou muito feliz e para o ano isto tem que continuar obrigada a todos uma pequena lembrança para a Alda uma pequena lembrança para a Alda porque acho que ela é uma pessoa extraordinária não há palavras para descrever o que é a Alda não há palavras não há palavras muito obrigada 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 obrigada